Américo Pereira Lima, proprietário da fazenda Santa Maria, possui animais que não estão produzindo leite e gostou de saber da nova técnica que permite fazer uma vaca produzir leite sem dar cria. Todo produto que vem e que ele vai te somar, a gente tem que valorizar e experimentar, né? Experimentando pra gente poder ver se vai dar certo ou errado, mas 100% que tudo dá certo. Segundo o médico veterinário e especialista em reprodução animal da empresa Ertap Kaler, a técnica de indução de lactação é nova no mercado do leite. Começou a ser desenvolvida no México e vem sendo utilizada pelos grandes produtores do Brasil. É uma tecnologia, vamos dizer assim, que permite você induzir lactação sem a vaca ter a necessidade de ter um parto, né? É uma técnica, então, que você usa pra vacas que têm problemas reprodutivos, que não conseguem mais reproduzir, pra justamente você conseguir aproveitar o potencial genético dela de produzir leite e você não ter que descartar um animal de alto valor dentro da sua propriedade. Segundo ele, a vantagem para o produtor de leite utilizar a indução à lactação é muito positiva, porque o custo pra formar um animal é alto e com a nova ferramenta que está à disposição do produtor, a vaca vai voltar a produzir e gerar lucros pra fazenda. O trabalho que você tem de formar uma vaca, o custo, desde criar de bezerrinha, né? Leite que ela toma, trabalho, ração que come, faz com que esse animal tenha um alto custo de produção, né? Pro produtor ter uma vaca dentro da fazenda. E quando ela não emprenha mais, até hoje, ele tem descartado esse animal. Então, com essa técnica, ele permite fazer com que esse animal de alto custo, né? E de alto potencial de produção, fique mais tempo na fazenda, dando mais lucro pra ele. Pra informar, orientar melhor o homem do campo que trabalha com a atividade do leite, um encontro vai ser realizado no próximo dia 27 de agosto, às 8h30 da manhã, na Cooperativa de Leite. A nossa parceria com a Airtap está se firmando dia, no final de agosto, agora nós temos até uma palestra explicativa a esses produtores. É uma técnica inovadora, uma técnica que o produtor vai aproveitar em suas vacas que não emprenham, que secas, na volta da lactação. Isso de vacas de alta lactação, ele vai ter um ganho expressivo. Então, essa técnica veio no Brasil hoje pra inovar e pra melhorar a vida do produtor. Segundo o presidente Wagner Becker, a primeira experiência deverá ser feita com a vaca Margot, do Sítio Fama, que não produz leite há muito tempo. Que é uma vaca que formou o plantel dele, é uma vaca que com certeza nós vamos fazer esse teste nela e daí fica provado que a técnica funciona. O produtor de leite, Guto Taliberti, disse que toda tecnologia que vai facilitar e beneficiar a cadeia leiteira é bem-vinda, mas que é preciso ver o custo-benefício. Sem dúvida, é o que eu sempre falo, toda tecnologia que vem ajudar o produtor rural é interessante. O produtor precisa pôr na balança se convém a ele usar, que é importante, toda tecnologia, não tenha dúvida que é importante.